E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. K e sejam todos muito bem-vindos ao Canal Club E no vídeo de hoje as novidades que a Sony lançou sobre o Playstation 5 E definitivamente não é nada animador, principalmente se você for um brasileiro Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, se não é inscrito, se inscreve, é de graça, não vai te custar nada E nos ajuda bastante, eu não conto com patrocinadores nem ajudas externas Então eu realmente dependo da colaboração de todos vocês E cara, é de graça, então não vai custar nada a vocês e faz uma diferença enorme aqui para o canal Se quiser e puder, deixa um valeu ou um pix que está aparecendo aí a chave CanalClubOficial, arroba gmail.com, qualquer centavo é de grande importância aqui para mim e para o canal Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente Já ficou do costume dos gamers, dos jogos, os consoles em meio de geração Lança um Playstation 4, depois lança um Playstation 4 Pro no meio ou perto do fim da geração Para depois lançar o Playstation 5 A Microsoft também não ficou de fora Lançou o Xbox One Depois lançou o Xbox One X Para depois, nós também tivemos o Xbox One S Que era totalmente digital Para depois chegar o Xbox Series S e o Series X Então já ficou do costume As vendas não foram extraordinárias Mas foi vendas ainda consideráveis Já que eles realmente desempenham um papel melhor nos jogos Você consegue visualizar melhor a imagem, desempenho, velocidade Mas cara, a maioria das pessoas compraram o modelo tradicional do Playstation 4 do Xbox One E elas são totalmente satisfeitas com o que a empresa já entregou no modelo tradicional Mas ainda, embora fosse uns consoles premiums Eram valores mais altos Mas valores ainda que tinham uma lógica Tudo bem, fazia parte de saber que era só para um público Não era todo mundo Poucas pessoas tinham um Play 4 E se desfizeram do seu Play 4 para comprar um Playstation 4 Pro Outros já preferiram ir guardando uma grana para comprar um futuro Playstation 5 Ou um futuro Xbox Que seria o Series O fato é que a Sony anunciou o Playstation 5 Pro E cara, tudo de errado com esse console Você vai pagar, olha, o valor dele é 700 dólares Até o dia em que eu estou gravando E eu já disse isso em outros vídeos Às vezes eu gravo em um dia E até editar e lançar para o canal Não é no mesmo dia que eu gravo Mas não tem um valor ainda oficial no Brasil Embora o console vai chegar oficialmente no Brasil E não temos o valor aqui ainda Mas 700 dólares é muito caro Pesquisas norte-americanas já revelaram que o americano não costuma Pagar mais de 500 dólares em um console Não que eles não tenham condição É simplesmente porque para eles não faz sentido São pouquíssimos norte-americanos que se comprometem a pagar um valor tão caro Para um console que entrega pouco mais do que o tradicional já entrega E o valor de 500 já foi o limite Que chegou o valor do Xbox e do Playstation nessa geração E, bom, eles estão usando A coisa boa é que o console vem com 2 terabytes O que hoje em dia não é muita coisa Se você pegar um Cyberpunk 2077 Ou você pegar um Red Dead Redemption 2 Pegar um GTA V Cara, se brincar, o GTA VI Que ainda está para chegar Vai ocupar quase 1 terabyte Se entregar tudo o que foi mostrado no trailer Aquilo realmente for tudo do jogo mesmo A gente não sabe o tamanho que aquilo vai ter Então, 2 teras é uma coisa boa Mas esse valor não vale só para isso, tá? Porque o Playstation 5 vem com 1 terabyte E, na verdade, não é 1 terabyte livre Porque uma parte do HD interno é usada para o próprio sistema Do console do Playstation 5, tá? Isso é com qualquer coisa que você comprar Um HD externo, um pendrive, enfim Mas é uma coisa boa e necessária Tirando isso, todo o resto dos aprimoramentos Que vem no Playstation 5 São coisas que já eram prometidas No Playstation 5 normal, tradicional, tá? Rodar jogos em 4K Que agora quase todos os jogos terão Realmente o impacto da visualização em 4K E alguns jogos já vão vir mais preparados para isso Isso foi prometido no começo No começo o Playstation 5 prometia Que poderia chegar até em 8K E agora nem as caixas mais vêm com isso Eu acho que já teve até problemas judiciais De uma marca prometeu uma coisa E o console não consegue entregar aquilo Então, além disso A velocidade é mais rápido Os jogos agora vão rodar em 60 FPS Algo que foi prometido No começo da geração Tudo isso foi prometido para o Playstation 5 O tradicional, o normal, o Fat, o Slim Mas da linha primeira Então a gente não vê Realmente Houve um aprimoramento no Ray Tracing Já que o Playstation 5 tem um Um modo próprio Dessa Retratar essa fração da luz Esses raios solares Os raios de luz E não está usando em si O Ray Tracing É praticamente a mesma tecnologia Com outro nome Parece que é um software próprio Da Sony Autoral da Sony E isso melhora a resolução? Sim Mas isso também foi prometido Para o Playstation 5 base Não vai vir com O Drive de disco Então você não vai conseguir ler Seus jogos em disco Do Playstation 4 Do Playstation 5 Mas você pode comprar Um leitor móvel Que encaixa na versão Do Playstation 5 Pro E também do Playstation 5 Os outros modelos Do Playstation 5 Você pode comprar o Drive externo Só que pelo valor Esse Drive já devia estar Incluso nesse console Sem esquecer A A base de plástico Onde você deixaria O seu videogame em pé Ou até para deixar ele deitado De uma maneira que ele ficasse Melhor apoiado O apoio de plástico É vendido por fora Então eu não sei Se a Sony acha Que todo mundo Está vivendo Uma fartura financeira Incrível Mas o planeta É mais do que Do que A própria Sony E é mais do que O Brasil Porque se aqui A gente já Essas coisas caras Imagina em países Que são piores Do que o Brasil Então cara Esse é um console Para a Elite Da Elite Da Elite E não entrega Nem E só está entregando O que a Sony já prometeu De antemão Com o lançamento Do primeiro Playstation Do Playstation 5 Agora teremos Mais Teraflops Também nesse console É um console Que tem mais Teraflops Do que o Series X Que veio com 12 Teraflops E sinceramente Aqui não estou fazendo Hate nenhum Se você já acompanha O canal Sabe que eu não estou Nem aí Para a briga de console Eu consumo O produto dos dois Eu não tenho Os consoles atuais Deles Nem da Microsoft Nem da Nintendo Nem da Sony Mas eu consumo jogos Eu faço reviews Aqui Eu comprei jogos Do Series X Do Playstation 4 Do Playstation 5 Em promoção Já está aqui o jogo Um dia Quem sabe Quando chegar O Playstation 10 Eu poder comprar O Playstation 5 Eu vou rodar eles O fato É que Mesmo A Microsoft Fazendo grandes Alardeando Grandes vantagens No 12 Teraflops Qual foi o jogo Da Microsoft Que a gente conseguiu Ver esses 12 Teraflops Em ação De fato Então Às vezes Parece que ter O console Mais poderoso Não significa Que você vai ser O melhor console O PC Engine Quando veio Para concorrer Com o Nintendo O NES O Nintendinho Era o console Mais poderoso Daquela época E perdeu Feio Para o Nintendinho O Master System Que também Veio para concorrer Com o Nintendinho Perdeu Feio Era o mais poderoso Mas nunca teve A quantidade De jogos Que teve o NES Nem conseguiu A popularidade A qualidade dos jogos É relativa Tem os jogos Que eu gosto Demais do Master System Tem jogos Que são realmente Bem superiores Ao Nintendinho Mas o gosto Da qualidade do jogo É uma coisa Realmente individual Mas nunca teve Tantas publishers Como teve O Nintendinho Então Ficar Alardeando Poder Poder Quando o console Não consegue mostrar Esse grande poderio No jogo É estranho E eu também Já ia me esquecendo Que alguns meses Atrás Foi revelado Que a Sony Tem uma patente De um Leitor Que o Drive Do Playstation 5 Conseguiria ler E você conseguiria Jogar normalmente O seu jogo De Playstation 3 Então a retrocompatibilidade Seria uma retrocompatibilidade Forçada Talvez assim Mas Conseguiria rodar Todos os seus jogos De Playstation 3 No Playstation 5 E era algo Já esperado Desde o lançamento Embora a Sony Nunca prometeu isso Mas depois Que foi revelada Essa patente E eu posso estar errado Mas parece que teve Um grupo de hackers Que já desbloquearam O Playstation 5 E estão rodando Jogos de Playstation 3 No Playstation 5 Dizendo que é uma coisa Simples Que a Sony Já poderia ter feito E a gente esperava Que isso chegasse Com o Playstation 5 Pro E nem isso Para ser um grande Incentivador Nem isso Porque se todos os jogos Do Playstation 3 Poder ser no Playstation 5 As lojas de jogos Que vendem jogos usados Começaria a ter Um comércio maior Disso A Sony Poderia vender Esses jogos Dela No Playstation 3 Nas suas lojas digitais Então a Sony Também lucraria Com isso O que ela não poderia fazer É lançar o remake Do remaster Do remake Do remaster Como ela costuma fazer É isso aí E se você consegue Rodar o Infamous Do mesmo jeito Do Playstation 3 Com alguma melhoria Do Playstation 5 Talvez você não precisasse Do remaster De um remake E preferisse uma continuação Mas enfim É uma grande oportunidade Que a Sony Deixou escapar Pelas mãos E o meio As empresas De jogos Estão passando Por grandes dificuldades Ultimamente Grandes demissões Grandes críticas Perdas em vendas O Concorde Está aí Para provar Enfim As coisas não andam bem Esse lançamento da Sony É desnecessário Então Bom De fato Eu não estou animado Com essas coisas Acho que não vim Você pagar tão caro E não vim Essa mídia Você não poder colocar Mídia física Você tem que comprar Por fora Já é um começo Que até a Sony Parece que está Deixando de se importar Tanto com a mídia física E a preservação De jogos Isso é muito importante Porque as empresas Não se preocupam Com isso mesmo The Crew Foi fechado E nossa Eu comprei O jogo Mídia física E eu quase Comprava a versão Do Xbox One Estava numa promoção Muito boa Aqui numa loja Próximo de casa O cara Estava muito bom Quase que eu comprei Quando eu decidi Comprar Uma pessoa Tinha comprado Tem duas Duas Ainda lá na loja E acabou saindo E hoje em dia Só serve Para preço de papel Eu não sei Se conseguiram Meio Mas só Por uma modificação Não é o meio Oficial De você conseguir Rodar o jogo E você comprou Mídia física Então não tem como Você preservar Às vezes Nem mídia física Imagine sem A mídia física Bom Eu realmente Não estou nada animado Com o Playstation 5 Acho que essa Essa atual geração Não entregou O que deveria entregar De maneira Que a geração Do Playstation 2 Playstation 1 E a geração Do Xbox 360 Revolucionou Muito mais O mercado Do que Essa atual geração Tá O Playstation 4 E o Xbox One São simplesmente A geração 360 E o Playstation 3 Bem melhoradas Mas realmente Não teve Um grande marco Se todos os jogos Rodassem a 60fps Com o Head Tracing Tudo rodassem No talo Nesses consoles Como eles prometeram O Playstation 5 E o Xbox Series X Talvez Mas essa geração É bem decepcionante Mesmo Existem bons jogos A Nintendo Microsoft E Sony Fazem jogos Que eu gosto Mas realmente Essa geração Está uma geração Bem morna É claro Se você Tem uma condição Para comprar E você não teve Um Playstation 4 Não teve um Xbox One E quem entra Nessa geração Vale a pena Comprar um Playstation 5 Series X Mas se você tem O seu Xbox One E o Playstation 4 São poucos Mesmos Os jogos exclusivos Que não rodam Nesses consoles Da geração passada Acho que o Robocop Robocop Rogue City O Metal Gear novo O Metal Gear Solid Delta Realmente não vai rodar Nos Playstation 4 E Xbox One Mortal Kombat 1 Também não roda Nas gerações passadas Mas se roda No Switch Era capaz de rodar Também no Playstation 4 E Xbox One Bom, enfim É uma geração Bem desmotivacional Para quem gosta De consumir jogos Essa é só a minha opinião Não acho que vai lá A pena comprar Um Playstation 5 Desse Só se você realmente Tiver muita grana E não tiver Um Playstation 5 Ainda Sabe, é como Os remakes Do remake Do remake Do remakes Que a Sony Insiste em fazer Jogos que nem precisavam De tanto remake E remakes Como outros Precisa Lança O Enfamous Lança aí A trilogia Que o Sony Remasterizada Isso valia Fazer uma diferença Agora Lançar Remakes Remakes Do The Last of Us De novo Ou enfim É só a minha opinião Mas o mundo dos jogos Não anda tão motivador Assim não Comenta o que vocês acham Se acha que vale a pena Realmente gastar Num console desse Enfim Diga aí O comentário de vocês É realmente muito importante Eu peço desculpas Se eu não puder responder Todos Assim que são feitos Porque meu tempo livre Para usar com o Youtube É pouco mesmo Mas assim que possível Eu vou respondendo Mesmo atrasado Nos vemos no próximo vídeo Valeu